Fala rapaziadinha, beleza? Obrigado, vocês já imaginam onde a gente tá, né? Eu e a gente se juntam, a gente tem um destino certo. Isso aí em pandemia, em guerra mundial. A gente vem. É rapaziada, casa do pai maior, Cistelinha. Um lugarzinho que a gente gosta demais aqui. Rapaziada, você nunca pegou um verdão na sua vida? Você vinha aqui, você vai enjoar de pegar verde. O Cistambar aqui tá comendo demais a ceba. Peguei um manhãozinho aqui. Primeiro peixe da pescaria. Nosso japa aqui, nosso anfitrião do Cistelinha. Parceiraço. Pai maestro também, sem palavras. Dia favorável, nubladinho, sem vento, calor. Tá favorável demais o tempo hoje, galera. O pesqueiro tá bem tranquilo. Pós carnaval. Vamos ver se a gente consegue acertar um peixinho bom pra mostrar pra vocês. O potencial do pesqueiro. Vamos pescar pirarara. Vamos ver se a gente anima a galera a pescar um bolãozinho hoje à noite. A gente já vai chamar a galera pro nosso mundo. Bolãozinho tá pro cana. Vou pegar pra pirarara pra nós. Deixa eu pesar também. Aham. Aí rapaziada. Padrãozinho dos verdes que tá aqui no estereço. Esse aqui tem demais no tango. Tem muito, muito, muito mesmo. Vixe, o brigador já tirou? Moiozinho da Barão, EVAzinho, ração. Missangue empanada, galera. É o carro-chefe aqui. Missangue empanada pega demais. Tanto na anteninha como no moiozinho. Certo? Vamos rober uma pesadinha nele. É, rapaziada. Vixe, um pouquinho do tamanjá. Explosão, galera. Na antena tá sendo um arremesso um peixe, cara. Tá comendo muito. Tá sendo o sistema mais fácil de pegar peixe no estereço. É a antena. Porque sanguinha revestida de ração sempre deu muito resultado. Às vezes que a gente veio. Foram colocar também. O japa tá nas explosãozinhas. Aquele rolinha, né japa? É. Que ele mesmo faz também. Dá um arremesso um peixe. Pegou muito peixe já. É, madil. E os verdes tá bagaçando, galera. E agora entrou o moiozinho aqui. Depois a gente dá conta de tirar ele pra mostrar pra vocês. É, Marcelo. Dá um salve pra TV lá. Márcio. Conjunto. Aê, Marcelo. Já, da Emporia. Salve. Tá moendo, Marcelo? Tá moendo. Você tá doido aí. Já tô cansado. Nem almocei. Já tô cansado. Só me enviar. Senhora. Só me enviar. Não dá conta, não. Rapaziada, a gente tá em dois aqui. Não filmou uma briga pra garantir o peixe pra vocês. A gente perdeu um grande. Seguido, já bateu mais um maior. Olha a largura desse peixe, moço. Olha a antena. Tava encaixada, velho. Ela deu um estraulo na boca. Falei, eu vou forçar ou sai ou sai, velho. Entendi, ó. Me sanguei a empanada que não falei pra vocês. Os verdes tá tomando conta do lago, galera. E, ó. Olha o tamanho do bicho. Olha a largura desse peixe. Vou puxar a moçada de pertinho aí, ó. Olha que coisa mais linda, rapaz. Olha o verdão bonito aí, ó. Você tá doido? Tá crescendo, hein, galera. E aqui, ó. Tem verde aqui até seus 30 quilos que eu já vi sair. Umas vezes. E tem. Vamos em busca dele. Isso tá crescendo. Né? Os verdes tá tomando conta do céu. Explosão, galera. Uma paulada. Vou tentar pegar algumas imagens ao vivo pra vocês. Mas, ó. Isso aqui é a Estela. Meu parceiro. Na anteninha. Na anteninha é o sistema que mais tá dando resultado. Né? Eita aí, ó. O verdão. Brigou, hein. Briga suja. Pesada, rapaz. Foi bonito. Valeu. Rapaziada. Solzão apertou. A gente veio aqui pro solzinho. E, ó. Olha lá, bonitão. Pescaria que eu gosto demais, galera. Pescaria direto na linha, no estilo em Goiano. Olha o galinho do bicho. Tá no balão. Peixinho bom já, galera. Levar na graminha ali. Pedir pro gente acompanhar aqui. Quem falou que não dá pra pescar no pão com tirapinha no lago de dia. Tirapinha tá um pouco ativa aqui. Mas eu vou mostrar o truquezinho pra vocês depois. Olha que peixinho legal. Aí, ó. Calma. Aí. Que pescaria sensacional, rapaziada. Direto na linha. Pãozinho joga pertinho. A gente tá cevando com a mão, galera. E tá aí o segredo. Cevo com a mão, a tirapinha sobe. Na hora que eu vejo que o tamba subiu, eu jogo o próximo onde subiu. Pega. Fisgadinha Goiana. Nossa, direitinho na linha. Bom demais. Soltar um onzol dele aqui. Tá solto, ó. Sem fisga. Vamos usar o grande, né? Pro pão. Pra ter uma efetividade melhor na fisgada. Mas tá aí, ó. Tambacu. No pão. No Estela. Estilinho Goiano. Que pescaria top. Vai, guruzinho. Vamos pro outro lado, filho. Que bagunça, mano. Rapaziada, vamos usar um 7 barra 0. Oktops, tá? Tô com uma Dourato 50, giradorzinho. Snapzinho, engate rápido. Ó como eu tô iscando, galera. A iscagem tá dando mais resultado pra mim, tá? Cada um isca de um jeito, ó. Eu passo uma vez, tá? Volto ele aqui. Volto ele aqui e isco assim. Como o arremesso não tá grande, não tá atrapalhando a hora de arremessar. Ele fica assim, ó. Tá? Iscagenzinha simples. Vamos mostrar pra vocês queiminhas, né? Pra de braço e tilapia. Tá? Queijinho, apertinho. Ó, galera. Eu pego uma mãozada de ração. Eu jogo. Ele tá subindo aqui bem pertinho, tá? Vou dar mais um aqui. Esperem subir. As tilapinhas sobem. E o tamba tá comendo bem perto aqui hoje. Ela tá bem ativa, inclusive. A gente tá pegando peixe na antena também. Só que como eles fazem muita bagunça na ceba, acaba que demora um pouco pra pegar. Eu tava com o pãozinho ali e falei, ó, vou tentar pescar no pão. Primeira vez eu já peguei. Demorei pra tirar esse peixe. Ele deu uma assustada. Dá uma mãozada aqui. Precisa desligar. Não ouviu pra galera ver aqui. Não é fácil. Eles estavam bem ativos aqui. O cego só apareceu. Mas tem alguns vídeos que eu vou tentar colocar no vídeo também pra vocês. Eles comendo aqui no pé. Mas muito peixe, rapaziada. Desbarrando peixe. Ó, como se tu encostar uns tambas lá atrás. Ó, vou jogar lá. A tilapia, ela começa a pocar o pão. Claro que se deixar muito tempo, ela vai comer o pão inteiro. Mas o tamba ainda se encosta ali. Ela mesmo cutucando ali. E ela chegou lá. Ele chegou lá no pão. Ó, ele bateu o pão. Sem vergonha. Afundou o pão já, galera. Vou esperar um pouquinho aqui pra ver se ele sobeu algum pedaço de pão do anzol. Mas eu acho que ele tirou do anzol. Ó. Essa pescaria é top demais, rapaziada. Muito top, cara. Gostoso demais. Diretinho na linha. O pão mistela. Então assim, se você jogar direto, pode ser que encoste o tamba, né? Encoste o tamba, mas a tilapinha ela vai comer. Então se demorar muito, ela vai comer o pão inteiro. No caso, agora que nem ela. Comeu, afundou. O tamba bateu, afundou. Bateu na meia água. Não faz mal. É só prestar atenção na linha. A hora que esticar, você bate. Mas jogar essa ração aqui, com certeza, ajudou a chamar eles antes de jogar o pão, né? E essa tilapinha dispersa mais na ração, não fica concentrada toda a tilapinha num pão só. Vai dar resultado. E que pescaria gostosa. Eu gosto demais de pescar direitinho na linha, galera. Esperar ele encostar aqui pra mostrar pra vocês. O tamba cu. A gente pegou uma sequência de uns 10 verde, galera. Só verde. Perdi um maiorzinho, eu tirei um. Ó, uns 2 sem física é sempre, galera. Principalmente os ao grande, todos tem que estar sem física. Os ao grande, tenham cuidado a mais de lembrar de amassar física, tá? Deixa eu tirar lá que tá bravo. Show, rapaziada. Vamos ver se a gente acerta um bitelo pra mostrar pra vocês nesse estilo engonhando aí. Rapaziada, a chuva tá vindo. Olha que delírio. Cê dá doido? Tá um ventão, engatado no pão direitinho, já na antena. Vamos ver se o negócio é que tirar pra mostrar pra vocês. Antes da chuva. Engolir nós. Que o trem tá feio. Olha o vento. Cê dá doido? Rapaziada, encostou aí, ó. Tamba cu, cara. No pão só peguei tamba cu. Tem uns bonitos passando com o rabo ali. Tentando acertar eles antes da chuva, mas, ó. Padrãozinho aí no pão. Bichinho legal. Já brigou. Brigou demais, assim como todos os outros. Os verdinhos aqui. Meu Deus. Briga demais. Janzão tá na cifadeira ali, só pocada. É que na câmera, essa câmera não vai dar pra vocês verem, galera. Mas tá absurdo tanto tá subindo. Falei já. O Felipe tá doido. Cê tá doido. Vamos pegar mais um. E aí, moçada. Padrãozinho no pão. Aí, ó. Que pescaria, mano. Gosto demais, galera. A gente não tá mostrando todos os peixes. Não tem como. A gente tá com uma produtividade maior aqui. Pra isso, a gente consegue acertar o maiorzinho. Porque, ó, tá acabando o mundo, moçada. Cê tá doido? Peixe demais, galera. Peixe demais. Faltou uma pipa aqui, ó. Com esse ventão. Tá ligado. Aí, rapaziada. Salsichinha, ó. Um palminho da boiaguia, hein. Cê tá doido. Cê tá doido. Só na água não vai, não. Moçada, a peixada tá muito ativa. No pão, na salsicha, na antena, na ração. Que jogar pega, galera. Tá pegando muito peixe. Muito peixe. Olha aí, moçada. Meia sisteminha do pão. Só coloquei uma boiaguia. Grandona pra segurar salsicha. Usando meia salsicha. Salsicha grande. Ó o vento que tá. Cê tá doido. Começou a chover. Vamos arrumar as coisas. Vê como que nós vamos fazer pra pescar a noite. Que essa chuva não vai parar mais, não. Cê tá doido. Só na água não vai, não. Cê tá doido. Cê tá doido. Pegou uma tambatinga bonita na salsicha. Voltei aqui e arremessei. Primeiro arremesso já pegou. Tambatinga gorda, galera. Não sei como tá a imagem pra vocês aí. Tô sozinho. O Jean foi no quarto guardar as coisas por causa da chuva. Ah, tambatinga bonita, cara. Na salsicha, rapaziada. Moça. É bonito, hein? Não é tambatinga, não, galera. Enganou, não é tambatinga, não. É um peixe clarão, é um peixe clarão, bonito, hein? No! Chama o Jean pra ajudar a filmar esse peixe, que esse peixe é bonito e merece, rapaziada. É um peixe bonito já. Rapaziadinho, na salsicha, um palminho da boiaguia, galera. Olha aí o tamanho do bagulho, tio. Peixe bonito da pega. Cê tá doido? Olha, levanta. Pera aí, cara. Não, levanta ele, vou tirar o passageiro cheio. Aí. Boa! Olha a garganta do peixe, moço. Oi! Na salsicha, rapaziada. Cara, brincadeira que eu tava pensando assim, ó, vou ficar no estilo em Goiano. Coloquei uma guia maior pra segurar o peso da salsicha, meia salsicha, salsicha até grande pro estilo Goiano, né? Eu fui lá guardar as coisas, voltei pro primeiro arremesso, olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Olha aí, que peixe bonito. Quadrilhinha pra nós. Você tá doido? Você tem um colinho? Tá lindo. Isso aqui merece uma fotinha, galera. Já volto pra soltura. Aí, moçada. Olha o passado. Olha aí, que peixão bonito. Cê tá doido? Estilinho em Goiano. Ó. Estelinha. Quem tá onde casa? Posso falar que aqui a gente se sente em casa? Galera, segurança pra levar o peixe em pé pro lado. Abraça bem ele. De preferência, no Passaguá. Só tá aí lá. Gratificante demais pegar uns peixes desse tamanho aqui, galera. Poder mostrar pra vocês. Aqui é um lugar especial. E quando a gente vem aqui, a gente quer mostrar um conteúdo legal. Eu e o Jean, mais uma vez aqui. Toda vez que a gente tem uma folga na loja. O primeiro lugar que a gente pensa em vir é aqui. Porque a gente é muito bem recebido. E se sente em casa, né? Só tá aí lá. Esse merece. Olha a largura do bicho. Ah, coisa linda. Cê tá doido? Vai embora, bicho da mão. Na salsichinha. Na salsichinha. Aí, moçada. O Jean tá só que brinca aqui, ó. Tá pescando sentado. Ele arremessa, fisga. Tá engraçado de ver. Mas pelo menos caniveta. Ó. Tendinha sem fisga, encaixadinha no olho. Tá? Sanguinha espanadinha. Que dá muito resultado, ó. Padrãozinho legal, já. Aí, ó. Padrãozinho. Show de bola, brigadão. Tá doido. Tá subindo demais, rapaziada. Bom, rapaziadinho. Cara, você não cansa de pegar peixe, não, cara? Alguém tem que pegar peixe, né? Cara, o cara sentado, fisga, faz, faz rios, filma eu, e não sei o quê. Olha lá, ó. Ó o peixinho chegando gordo, hein? Coruridinho. Ó a coloração dele, rapaz. Ele é duas cores. É bicolor. Nossa, esse é no caniveta, velho. O cara é fisgador mesmo. Só pega no caniveta. Que bonito, galera. Duas cores. Ó, e a água tá quente demais, rapaz. Vira pra lá, rapaz. Ó, rapaziada. Quando o peixe ficar assim, ó. Você pega vários, mostro, peixe, ó. Cutuca ele pra ele voltar, ó. Porque ele fica parado, galera. Porque ele acha ainda que daí. É só dar uma viradinha nele que ele já se encontra. Olha lá. Aí, ó. Vingiu o rabinho e ele vai embora. Aí, senão, ele fica estacionado. Fica um tempão. Que perigoso o peixe. Ué, chega, pai. Primeiro videozinho finalizado. Meu Deus do céu, meu. Pensa numa dor aqui, ó. Tá brabo. Tá brabo. Galera, como eu falei pra vocês. Não dá pra mostrar todos os peixes. Nós ainda tinha que ter um cameraman. E era vídeo de três horas pra vocês, né. Mas aqui a peixada tá muito ativa. Pegando muito peixe. E agora, a parte da tarde, eu nem pesquei tanto. Cansado também. E variei bastante o sistema pra mostrar pra vocês também. No pãozinho direitinho. Na salsicha. Especificamente nessa parte do tanque aqui, galera. Pra mostrar, ó. Aqui é uma parte rasa. Você vê muito peixe passando aqui. E carna a água, ele já vai cheirar. Né. Tem tilapinha? Tem tilapinha. Só que nem eu falei. Por exemplo, no pão. A tilapinha come o pão. Mas você joga uma raçãozinha antes. A tilapinha vai de primeiro na ração. Ela vai no pão depois. Mas ali já encosta uns tambas ali. E fica mais fácil pra você pegar eles. Às vezes o pão afunda. Você segura o carinho e estica. O tamba pega o pão na minha água também. A salsicha eu montei ali pra ver. Cara, primeiro eu já peguei um peixe. Eu fui e montei. Mostrei pra vocês arremessando, fisgando. Aí a gente foi e conseguiu pegar esse belo peixe pra gente colocar na matéria. Esse é um verdão bonito. Cara, verde. A gente tava naquele canto lá no fundo. Lá na entrada. Lá só foi verde, né? Só pegamos verde lá, cara. Então a peixada de verde aqui tá muito grande, cara. E aí é um pesqueiro sensacional. Como falei, eu fico feliz quando a gente consegue mostrar uns peixes bons pra vocês aqui. A gente vem de última hora. Muitas vezes a gente não... A gente vem, ah, vamos amanhã? Vamos. A gente não consegue trazer isca. Né? Mas essa vez deu certo. É... Conseguimos mostrar aí uns peixinhos legais pra vocês. Vamos fazer mais masterias, mais vídeos. Fiquem ligados aí. Hoje tem bolãozinho. Vamos ver se a gente consegue mostrar uma resenha do bolão aqui pra vocês também. Tá? Todas as quartas-feiras. Acho que é o Mateuzinho aqui da região. Se eu não me engano. Ele trabalha na loja de pesca Água Viva. É... Então quem quiser participar do bolão aqui toda quarta-feira. Entre em contato com ele. Tá? O Gu vai colar também. Vai colar um pessoal legal. Vou tentar fazer um vídeo pra vocês. Fiquem ligados aí. E tamo junto, rapaziada. Agradecer pro Maestro aí, né? Pelo espaço. Agradecer vocês aí também. Que estão sempre com a gente. Tamo junto. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe seu curtir. Né? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Vambora, vambora. Tchau.